E está em liberdade a mulher suspeita de se passar por médica, inclusive divulgar vários procedimentos estéticos que fazia pela internet. Segundo a investigação, essa estelonatária usava o número de registro de uma médica de verdade, uma pessoa formada e que tem um nome quase igual ao dela. Renata Costa Ribeiro não tinha formação em medicina, mas nas redes sociais mostrava a rotina de trabalho como médica. Nesta mensagem, ela chega a negociar valores para uma lipo na papada e uma plástica no nariz. Para atuar como médica, ela usava o número do registro de uma outra profissional, uma médica ginecologista de nome quase igual, Renata Costa. Foi ela quem fez a denúncia na polícia. Uma amiga minha, que a gente da plantão junto, que me contou que uma conhecida dela tinha feito um procedimento, tinha desconfiado que ela não era médica, e pediu para ela ajudar, investigar, e essa médica, quando foi, suposta médica, quando foi contestada, ela bateu um carimbo com o meu nome, né, que é igual ao dela, mas com o meu número de registro do CRM. Uma família chegou a denunciar a falsa médica nas redes sociais, porque uma mulher foi parar na UTI depois de passar por um procedimento. Para a polícia, a mulher presa disse que era biomédica, mas a formação não foi comprovada. No consultório dela, até anabolizantes foram apreendidos. Renata Costa Ribeiro não ficou nem um dia presa. Pagou fiança de 5 mil reais e foi solta, mas vai ter que usar tornozeleira eletrônica por 80 dias. Ela deve responder por exercício ilegal da profissão, falsificação de documento público e por usar e vender produtos farmacêuticos sem origem comprovada. Para a médica ginecologista, que teve o registro usado, fica a indignação. Frustrante, assim, né, porque é tanto tempo de estudo, tantos anos de abdicação, para a gente conseguir se formar, ter uma boa formação, né, se profissionalizar. E aí ver que uma pessoa pegou ali e está usando, ainda correndo risco de fazer procedimentos que vão trazer algum prejuízo para o paciente, né, e usando o meu nome, é bem frustrante.